No vídeo de hoje eu estou aqui com a coelha e também o pica-pau E o último é esse piu-piu Muito bonitinho, porque no desafio a gente, eu e a minha irmã Oi, tudo bem? Vamos precisar jogar esses ursinhos ali naquele balde Vai jogar e até esse balde lá embaixo E eu e a minha irmã, a gente está na sacada Olha que legal, isso aqui é uma sacada A gente está hoje no segundo andar da casa E a minha irmã não vai jogar ursinho assim Ela vai jogar polvo, né irmã? Eu vou jogar polvo, muitos polvos E é uma lancha, verde e rosa Laira, ele está com a carinha feliz ou triste, esse verde? Esse verde está com a carinha muito alegre Hoje está muito alegre Eu estou pulhando de velhinho Laira, você vai conseguir jogar o urso dentro do balde lá embaixo? Não sei, eu acho que eu vou errar Será? Eu acho que vou Porque nessa altura eu não vou conseguir Nessa altura eu não vai no balde Vai errar Ou vai para a piscina Vai lá para a casa da... Do vizinho Do vizinho Ah não Não, vamos jogar na casa do vizinho Eu vou começar jogando essa coelha Olha que dó Olha a carinha dela que linda Oi, eu sou a coelha Agora vamos ser jogada no balde Primeiro vamos lá Jogar a coelha naquele balde lá embaixo Ai, olha só a altura que eu estou Que medo Um, dois, três e... Quase joguei a coelha, coitada Ela caiu no chão Olha isso É muito alto aqui E agora é você, irmã É, coitado Mas eu vou jogar Porque aí está com o cara que quer Tá bom Ô Laira Vou ficar perto de você Para ver se você vai conseguir, hein? Tá Vai? Vai Ai, calma Não chega tão perto Dá aqui a mão Vai lá, Laira Isso, vai lá Ô louco, Laira Não, meu Você foi muito ruim Foi muito ruim Igual você Agora vou pegar Esse daqui Calma, agora sou eu, tá? Tá Beleza? Tá, beleza Produção, dá o meu pica-pau Ô louco Eu vou jogar o pica-pau E depois você vai jogar o verde Vou jogar o verde Ai, minha pessoa está lá Sara? Eu nunca vi um povo se chamar Sara O meu vai se chamar Jorge Nome feio é sua bunda que é feia Sua bunda Ô feia Vem Vem logo Dá a mão A gente vai jogar juntas, tá bom? Tá Laira Se você ganhar, a gente vai ganhar Eu vou dar 200 reais Para você O quê? Fala aí Se você ganhar, eu vou pegar o dinheiro da mamãe Para ela estar dormindo E eu vou dar 200 reais para você Para você comprar tudo o que você quiser para você Não, não vale A mamãe sabe que você vai pegar daí? Eu acho que eu sabe É, ó Primeiro você tem que perguntar para a mamãe Se você pode pegar 200 reais Se ela deixar, você me dá Porque eu quero 200 reais, tá? Tá Para você comprar muita baladora Tá bom Quem comprar baladora Oxi, eu quero bala Vamos jogar juntas? Ah não, eu jogo primeiro Depois é você, ó A mira aqui Vamos lá Vamos, eu ganho Um, dois, três e... Ganha Ai Ai Encostou no balde, você viu? Sim O balde quase caído aí Ia cair do ladinho Vai, então Dá a mão, Laira Você chega bem lá perto Pode chegar perto Vai Ô, Loco Tem até uma gata no balde Olha lá a gatinha no balde Gata, sai do balde Gata Oxi, pega, pega seu fogo Só falta o último Beleza, o meu também Agora Só falta o último E vamos Sai Laira O que é aquilo que apareceu na piscina? É uma coisa preta Laira, o que é aquilo, Laira? Não sei O que é isso? Gente, tá parecendo uma aranha É mesmo? Laira, e agora? É uma aranha gigante, Laira É uma aranha E agora? O que é aquilo? Não sei Produção, você sabe o que é? Não sei, Laira Está parecendo uma aranha mesmo E agora? Ah, mas daquele tamanho Está muito grande Não existe aranha daquele tamanho Você nunca viu, produção? Eu nunca vi na minha vida É enorme Ô, Laira, e agora? Não sei O que é que a gente vai fazer? Não sei Mano, deixa eu ver se é uma aranha aquilo Agora Meu Deus Misericórdia Gente Cuidado aí, Laira Vamos jogar Vamos jogar Jogar na aranha? Não Jogar Lá embaixo Pra que, Laira? Ô, ô Se eu houver um barulho Ela vai embora Mas será que é aranha de verdade? Eu acho que é, irmã É, né? A aranha é de verdade Será que não é montagem, Laira? Não é montagem, irmã Deixa eu ver Mano, eu vou chegar mais perto Pera aí Alguém segura aqui pra mim? Segura Segura a produção? Seguro Laira, eu vou ver se isso é de verdade Pera aí Tá bem Mano Olha o tamanho dessa aranha Eu nunca vi uma aranha Tão grande desse jeito, Laira Eu também nunca vi Só vi pequenininha Não, vem aqui até essa grade Olha aí Nossa Dá pra ver daqui Você viu o tamanho dessa aranha? Eu vi Vamos descer pra ver de perto Verdade, Laira Vamos descer Ó Vamos descer Pra gente ver Depois a gente brinca Com esse desafio Dá aqui o seu urso Tá bonito Vamos pôr Ah, põe você Põe ali em cima Onde tava, sabe? Tá Pra gente descer, Laira Põe aí rápido Perto dos negócios Vamos, vamos lá Aranha tá lá Vamos, vamos, vamos Vai, Laira Ó, presta atenção Você tem que ir comigo Não pode criança descer a escada sem adulto Lembra? Lembro Então vem Dá a mão Dá a mão Laira, mas sério Você já viu uma aranha daquela? Não Vamos, vamos descer Ela é muito grande Vem, produção Ela tá vindo Vem, vem, vem Larissa, não chega perto dessa aranha Calma Essa aranha é muito grande, hein, irmão Eu nunca vi na minha vida Uma aranha tão maior desse jeito Eu também nunca vi Peraí Vem, vem A gente tem que chegar, Laira Perto da piscina rápido, Laira Vem logo Onde você tá? Tô, tô aqui A produção tá vindo Tô aqui, gente Cuidado Ué, cadê a aranha? É isso que eu tô vendo Cadê ela, Laira? Não Ela não tava aqui? Tava, produção Você tá vendo uma aranha Vindo aqui? Não Gente, cadê ela? Ela é enorme Não tem como a gente perder O tamanho de aranha daquilo Laira, ela anda, Laira Tem que tomar cuidado, hein Mas Larissa Como que essa aranha foi sumir? A gente acabou de ver ela ali Verdade, né, Laira? É, a aranha tava perto dessa piscininha Laira? Sim Ai, meu Deus E se ela caiu na piscina? Peraí Ela tava bem aqui, ó Não Ela não tá aqui, Laira Mas a aranha não é animal? Mas será que aquela aranha é viva? Eu acho que ela é viva Sim, Larissa Senão ela não teria andado Ela continuaria aqui Eu queria chegar perto Pra filmar de perto Pra ver se ela é um urso Sabe, o urso Se ela é de mentira Ou se ela é de verdade Eu tô com essa dúvida E você que assistiu esse vídeo Será que a aranha É de mentira Ou é de verdade? Você acha o que, Laira? Eu acho que é de verdade Eu tô achando que É alguma coisa Alguém colocou aqui Mas ela sumiu Então será que ela anda? Eu acho que ela é de mentira